Ah, vamos falar de basquete, a seleção brasileira, olha, American Cup começou e o Brasil está com 3 jogos e 3 vitórias e ontem a vítima foi o Uruguai. O Brasil não começou muito bem não, o técnico Gustavo De Conte teve que fazer vários pedidos durante o primeiro e o segundo quartos, pedidos de tempo para ajustar o time porque o Uruguai queria descolar, chegou a abrir inclusive 14 pontos de diferença. Mas aí no finalzinho do segundo quarto diminuiu a diferença e no terceiro quarto, aí sim o time melhorou. Mudou-se aí algumas peças dentro de quadra e a equipe passou no placar, fechando aí o jogo, em um placar interessante de 10 pontos de diferença, ficando a vitória em 76 a 66 para a equipe brasileira diante da equipe da seleção uruguaia, Samuel Sintra. E tem um grande destaque aí, aliás é de Franca, né? Opa, destaque sim, tanto nessa partida quanto na anterior. Esse aí é o Lucas Dias que a gente vai ver, o Jorginho passando a bola para ele. Ele foi aí o nome do jogo contra a seleção colombiana, que foi o segundo jogo do Brasil, que venceu também. E o Lucas Dias nessa partida alcançou aí um resultado muito interessante de 14 pontos e 4 rebotes, fazendo 3 cestas de 3 pontos, inclusive. Ou seja, nossa seleção brasileira brilhando bastante os jogadores Jorginho e também o Lucas Dias e o Lucas Mariano. Nessa partida em especial, o Jorginho foi praticamente quem deu todas as assistências para que o Lucas Dias pudesse fazer as cestas. E o Samuel Sintra? Pois é, muito bacana.